Meus muito caros brasileiros, nós estamos às vésperas na eleição decisiva e muitos me perguntam qual deve ser a nossa opção. Na lógica de uma monarquia parlamentar, eu deveria me manter em uma suposição super partidária. Entretanto, a nossa decisão marcará o futuro da nossa pátria. De um lado, temos a tentativa da volta de uma agenda vermelha, que já fez tanto mal à nossa pátria, e, de outro lado, a preservação de nossas tradições, de nossa cultura ocidental e cristã, e dos valores básicos, que sejam a vida do nascimento, a morte natural, da legítima defesa, do direito, o sagrado direito dos pais, da educação dos seus filhos, da livre iniciativa, e que garantiriam o nosso futuro e uma retomada da nossa pátria, que foi recentemente saqueada de todas as formas possíveis. O Brasil é um país abençoado. O Brasil é um país que nasceu à sombra do Cruzeiro do Sul, teve como primeiro monumento da sua história uma Santa Cruz, e primeiro ato público da sua história uma Santa Missa. E todo o nosso passado foi um passado glorioso. Ao contrário de outros países da América Latina, a nossa independência foi muito mais uma emancipação de um filho a conselho paterno, do que uma revolução sangrenta, que fez com que os nossos vizinhos, infelizmente, se dividissem, mas nós mantivemos a nossa integridade territorial, política, social, psicológica e, eu diria, até religiosa. O Brasil tem um passado glorioso a preservar, a manter-se e deve, neste momento, optar pela continuação dessa história da terra de Santa Cruz, do progresso que nós tivemos e, sobretudo, saber tirar todo o proveito de todos os benefícios que a Divina Providência deu à nossa pátria. O Brasil é o quinto maior país do mundo, o Brasil é o país que tem as maiores reservas de todas as agrícolas, pecuárias, minerais, o Brasil é preservado do ponto de ser ecológico e, sobretudo, é um país abençoado. Nós não temos luta de classes, não temos problemas raciais, por quê? Porque o nosso relacionamento, o nosso passado, sempre foi da caridade cristã, isto é, do amor de Deus sobre todas as coisas e o amor opóssimo por amor de Deus. Esse é o segredo da harmonia social na nossa pátria. Portanto, eu recomendo a todos que peçam a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que foi ao qual o nosso primeiro imperador consagrou a nossa pátria, que a Princesa Isabel, prevendo que a possibilidade da queda da monarquia pediu à Nossa Senhora Aparecida que ela exercesse, que a Rainha do Céu também passasse a ser a Imperatriz do Brasil, caso ela não fosse trocada como Rainha do Brasil, como estava nos planos de Deus inicialmente. Peçamos a ela que nos abençoe, que nos proteja e que nos dê a lucidez para não optarmos por uma agenda vermelha que contraria profundamente todas as nossas tradições, mas, pelo contrário, que garanta um futuro glorioso para a terra de Santa Cruz. Chegamos ao final deste vídeo. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo e que compartilhe entre seus amigos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de convidá-lo também a fazer parte do Grupo Articulação Brasil. O link para o Grupo Articulação Brasil está aqui embaixo, na descrição deste vídeo, junto com outros links importantes. Sendo membro da Articulação Brasil, você terá acesso não apenas à revista Catolicismo, que é enviada impressa ao seu endereço todos os meses, mas também à missa, que é rezada pelos membros da Articulação Brasil e pelos seus familiares todos os meses. Então, dê uma olhada, pelo menos para conhecer o que é este grupo Articulação Brasil. O link, como eu disse, está na descrição deste vídeo. Aqui, ao meu lado, começam a aparecer alguns vídeos recomendados. Também dê uma olhada nesses vídeos e eu estou certo que você gostará também deste conteúdo. Muito obrigado por ter nos seguido até aqui. Viva Cristo Rei e Sua Mãe Maria Santíssima!